Saiu a quinta e última atualização cumulativa do Windows 10 para esse mês de maio. É, meus queridos, ontem, dia 11, saiu aqui a atualização AKB 531.73. E essa AKB, ela muda aí a build do seu sistema, passa agora para você que está utilizando a versão 20.04 ainda, passa a ter a build aqui 19.041.985. E para todos que já estão com a versão mais recente do Windows, que é a 20H2, passa aí para a build 19.042.985. E para que você entenda, essa atualização cumulativa, na verdade, ela é um complemento dessa outra atualização aqui, que foi que a gente fez aí recentemente, que é a AKB 513.91. Lembra que essa atualização aqui, ela era opcional. Você precisava clicar para poder baixar e instalar ela no seu PC. E ela trouxe aí várias correções de erros, como vocês podem estar vendo aqui. Aqui, muito mais de 20 erros aí que foram corrigidos. Antes, porém, eu quero falar para você sobre o grande antivírus da Kaspersky, o Total Security, que está com desconto maravilhoso através do meu link aí na descrição. E detalhe, você ganha esse desconto de 60%, e ainda usando o meu cupom aqui do canal, cupom BPV, você consegue ainda mais 10% em cima já desse valor. É simplesmente maravilhoso. Aqui você escolhe para quantos dispositivos, depois é só clicar aqui em comprar. E observe aqui que, principalmente para você que joga, você ganha aí também o NOPING, para você ter menos lag na sua jogatina. E como eu falei para você, além do desconto de 60%, você ainda pode vir aqui e incluir o cupom BPV. E aquilo que já era muito bom, vai ficar melhor ainda. Então, não perca tempo e adquira agora o Kaspersky Total Security. Então, principalmente para você que não baixou essa que era opcional, é de suma importância que você faça essa daqui. Essa ela é feita automaticamente. Afinal, 30, 31, 73. Porém, se você estiver com o teu Windows Update aí desativado, ou então em pausa, não vai fazer. E é importante, porque ela faz aí correções importantes aí no teu sistema. Alguns dos destaques dessa atualização são atualizações para melhorar a segurança quando o Windows executa operações básicas, atualizações para melhorar o Windows segurança OLE, documentos compostos, atualiza a segurança para Bluetooth Drives. Conta ainda com atualizações de segurança para o Windows App, Platform and Frameworks e o kernel do Windows, o Windows Media, o mecanismo de scripts da Microsoft e a plataforma Windows Silício. Agora, uma das coisas mais importantes que essa atualização traz, ela vai ativar aí o feed de notícias e interesses. Então, se você ainda não tinha ativado, né? Se você não tinha recebido ainda, muito provavelmente agora você vai receber. Corrige problemas de segurança, corrige um bug de auto-uso da CPU. Então, é importante aqui, muitas pessoas estavam tendo alto consumo aí da CPU. Corrige bug de deadlock do NTFS, e corrige problemas com o File Explorer. E para você ver se já recebeu essa atualização, é só você vir aqui no botão iniciar do Windows, configurações, atualização e segurança. Aí aqui, se não estiver aparecendo, para você instalar, você pega e clica aqui em verificar atualizações, que provavelmente vai aparecer. E para saber se ela já foi feita automaticamente aí no teu computador, vem aqui, ó, exibir histórico de atualizações. Aqui em atualização de qualidade, ela vai estar aqui, em primeiro lugar aqui, tá vendo, ó? A KB 531.73. E sempre confira aqui embaixo, ó, se está realmente, se ela foi instalada com êxito. E a data que ela foi instalada. E para você que está enfrentando problema aí para atualizar o Windows através do Windows Update, eu estou deixando um vídeo que vai aparecer aí na tela, e também vai estar no card, e vai estar na descrição de como atualizar o Windows manualmente, quando está dando falha grave, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E como de costume, nos encontramos aí no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho